Música Hoje está acontecendo mais um evento de um especial universo jurídico que a revista Minas e Sena se comprometeu a fazer. Hoje a entrega do evento é uma revista que vai acontecer agora anual com um belo evento para esse público que é os advogados. Estamos recebendo aqui hoje advogados de Rio, São Paulo, Brasília e agradecer a Líder Interiores pela parceria, pela oportunidade e agradecer todos os parceiros que estão fazendo esse evento ser realizado. E mandar um grande abraço para o meu amigo Paulo e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui me prestigiando nesse belo evento. Música Olha, para a gente é uma honra. A gente ficou muito feliz com o convite do Edgar. Essa parceria que começou já há alguns meses e eu acho que o evento veio para brindar ainda mais essa parceria de sucesso com a revista. Tem um pessoal hoje aqui muito bacana. A gente fica muito honrado mesmo de receber essa turma aqui. Esse é um momento ímpar para nós. Fomos prestigiados com essa interlocução com todos os advogados prestigiando o mês do advogado. Resultado brilhante, extraordinário. A revista contemplou todas as áreas, vários advogados de A a Z, todos assim numa importância de colocação, ainda mais nesse momento de turbulência econômica, política, onde o advogado se faz importante para o exercício profissional e a questão de fortalecimento da cidadania. Minas em Sena está de parabéns por esse acolhimento à classe da advocacia mineira. Muito obrigada. Minas em Sena está. Minas em Sena está.